Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa com apoio em JequeSport. O meu nome é António Gil Machado. Neutralidade, as tendências do futuro 25 anos de vida imobiliária. Celebrámos os 25 anos de vida imobiliária no momento que reuniu a equipe Iberimo e todos os amigos com quem fizemos este caminho que queremos do futuro. A todos que estiveram connosco e nos enviarem contáveis mensagens de apoio, a todos muito obrigado. Mas queremos continuar com a reflexão de futuro que lançamos como desafio. Convidamos o Manuel Pinheiro, professor do IST e preconizador do LIDERA, Sistema de Certificação Ambiental. A neutralidade surge como uma tendência eleita por Manuel Pinheiro, como o grande desafio da nossa geração. A neutralidade carbónica é desde logo o objetivo para os edifícios novos a partir de 2027 e para os edifícios renovados em 2030. São objetivos ambiciosos, mas assumidos como compromisso europeu e com um cheque associado como nunca aconteceu antes na nossa história. Há uma política a nível supranacional, com capacidade financeira e que antecedendo a atual crise energética está agora amplamente reforçada. A guerra da Ucrânia veio colocar em evidência a importância geoestratégica da independência energética. Este macro-objetivo designado do futuro europeu tem que acontecer desde logo pela diminuição de consumo de energia, desde logo nas nossas casas, mesmo em termos nominais. A diversificação da energia que ainda assim é consumida é um segundo fator onde as energias renováveis vão jogar o seu papel. Há muitos fatores que nos levam a pensar que a neutralidade de carbono é uma meta ao nosso alcance. Manuel Pinheiro deixa-nos uma nota de otimismo quando fala da evolução da construção no sentido da industrialização, na inovação tecnológica de novos materiais e de tecnologias que permitem maior capacidade de geração de energia renovável, ou no desenvolvimento das comunidades energéticas. Aliás, Manuel Pinheiro destaca o que vai ganhar importância a produção descentralizada local, dando mais uma dimensão aos sistemas de fornecimento e gestão de energia. Esta possibilidade de uso e comercialização local aumenta com a relevância da possibilidade de comunidades de energia. Como conclusão, o caminho para a neutralidade é uma verdadeira oportunidade para os promotores imobiliários que revelarem um maior nível de compromisso pela criação de edifícios verdadeiramente sustentáveis e a caminho de carbono zero. Continuamos a refletir sobre o futuro do mercado imobiliário. Assine a Vida Imobiliária e participe. Este é o Minuto da Vida Imobiliária e conta como sempre com o apoio em Jexport.